Música Amigos, programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil, diretamente aqui do estande da Fiche TV, em São Paulo, na Fee Pesca. Vamos falar com o companheiro Johnny Hoffman. Olá Johnny Hoffman, tudo bem? Tudo certo, meu amigo. E aí? E as pescaria? Música Estamos aqui para fomentar a Pesca Esportiva, né? Estamos aí com a Fiche TV para divulgar cada vez mais, para crescer mais o esporte. O programa está de parabéns e cada vez crescendo mais. E nós passamos a mensagem do pescar, soltar e preservação. Que pescar que é bom, né? É isso aí. Manda aquele abraço pessoal aí do Pesca Aventura Bushcraft Brasil. Um abração para o pessoal do Bushcraft Brasil Pesca e Aventura. Até a próxima. Johnny Hoffman, valeu, aquele abraço. Isso aí pessoal. O pessoal reunido aqui, no estande da Fiche TV, fazendo a confraternização aí. Dando uns prints aí, os bonés para quem visitar. Vem visitar a Pesca. Vem visitar o estande da Fiche TV. Programa Pesca Aventura Bushcraft Brasil. Juntos compartilhamos a adrenalina do peixe vivo. Música Vem visitar o estande da Fiche TV. Vem visitar o estande da Fiche TV.